Oi pessoal, namastê, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje é o último vídeo da nossa série sobre Lúcida Esplena e suas oito faculdades. Hoje é a vez da intenção, nosso propósito, onde vai nossa mente. Intenção é o que você quer fazer com tudo que você possui aí, onde é que você quer chegar. Se algumas dessas faculdades te inspiram, te dão combustível, ou outras são aspiração. As suas intenções são tanto aspiração, onde é que você quer chegar, quanto inspiração, motivação para você fazer. A clareza sobre as suas intenções moldam sua realidade. Meu mestre diz exatamente assim, onde quer que repouse sua atenção e sua intenção, cria-se ali sua realidade. Onde quer que a sua atenção e sua intenção estejam divididos, há sofrimento. A nossa intenção é o que a gente quer fazer conosco. Você deve se perguntar todos os dias o que realmente quer. Não volte a dormir. Olha o Rumi aí de novo. Isso é intenção. É a clareza por sobre os propósitos. É a clareza do que você quer fazer com o tempo que te é dado. Olha o Gandalf aqui dizendo isso aqui. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Bem, olha que linda essa cena. Dois toucanianos. O cara diretor desses vídeos, diretor, editor e produtor. E o falador. E é uma cena que nos inspira, né? Não cabe a gente querer colher os frutos das ações. Bhagavan Krishna, esse cara azul aqui, o profeta, o mestre do Bhagavad Gita, a canção do venerável, vai dizer para nós, os frutos das ações não te pertencem. O que te cabe é a qualidade com que você realiza essas ações e suas intenções. O que você quer fazer com aquilo? O resultado não é da tua conta. Como o mestre Hugo, hein? No Kung Fu Panda fala. Olhe para essa árvore, Chifo. Eu não posso obrigá-la a dar flores quando me convém, nem obrigá-la a dar frutos antes da hora. Mas há coisas que podemos controlar. Posso controlar quando a fruta cairá. E posso controlar... Onde plantar a semente. Isso não é ilusão, mestre. Oh, sim. Mas não importa o que você faça, essa semente se tornará um pessegueiro. Pode desejar uma maçã ou uma laranja, mas terá um pêssego. Mas um pêssego não pode derrotar Tai Lung. Talvez possa. Se estiver disposto a guiá-lo, disposto a treiná-lo e acreditar nele, Essas duas cenas dizem para nós, tudo o que você tem para fazer é decidir o que fazer com o tempo que te é dado. Parar de reclamar. Se alguém te acertou uma flecha venenosa, diria Shakyamuni Buda. Não se fique perguntando, não perca tempo perguntando por que você, de onde ela veio, quem é que te atirou aquilo, se foi acidente ou se foi intencional. Tira a flecha logo. Faça o melhor que for possível, com o tempo que te é dado. Se te deram sementes de maçã, espera e cultiva a maçã, e não espera que nasça pêssego dali. Isso é intenção, isso é clareza. da lucidez plena. Se você quer aprender mais sobre isso, então, entre em contato conosco para a gente levar os caminhos da lucidez plena, os caminhos da alquimia, da consciência e da revolução de si, para a sua cidade, para o seu país, a gente vai com o maior carinho. Mas, de novo, são pitadas para você ter um norte de que isso é método e precisa ser aprendido. E para ser aprendido, precisa ser ensinado direito. Não adianta fazer pocket pela internet. Tá bom? A gente se encontra nos nossos vídeos, nas nossas viagens e nos nossos próximos trabalhos. Até o nosso próximo encontro. Mantenha-se lúcido. Não volte a dormir. Namastê. Gostou desse vídeo? Então, por favor, não se esqueça de clicar no sininho, se inscrever no nosso canal, dar o joinha ali embaixo e divulgar esse vídeo para os teus amigos nas suas redes sociais. Ajuda muito o nosso trabalho. A revolução de si tem a ver com interação, tem a ver com contato, tem a ver com a gente espalhar aquilo que faz bem. Então, nosso próximo encontro. Namastê.